Eu sou o presidente da Associação dos Artesãos de Ceilândia e nós estamos aqui na nossa sede dos artesãos. A associação existe há 35 anos, resgatando sempre a cultura daqui da nossa cidade. Isso é um trabalho feito por vários artesãos daqui da cidade satélite e a gente está aí sempre mostrando esse trabalho para o Brasil, o DF e o povo nosso aqui de Ceilândia. É muito viável essa demonstração do nosso artesanato. Aqui vocês encontram as roupas que estão vendo, encontram a bijuteria feita pelos próprios artesãos, feitos também em monumentos de Brasília, feitos pelos próprios artesãos daqui. Então a associação sempre fica mostrando esse trabalho à nossa cultura, à nossa cidade. Então a gente tem essa iniciativa, porque o governo vem dar um apoio constante no nosso trabalho, inclusive a sede é seguida pela administração daqui de Ceilândia. A gente já ocupa, como eu falei, há 35 anos. E o governo vem consolidando essa manutenção, essa questão da gente continuar fazendo nossos trabalhos. E agora com essa lei do artesão, que foi agora sancionada pela Dilma, vários outros artesãos virão e a gente está muito envaidecido com essa questão da regularização do artesão. Esperamos também que agiu toda a população, na maneira geral, nos prestigia nesse momento que é tão valioso para a nossa classe. E a gente está sempre criando, bolando, trabalhos diferentes. Esse é o nosso objetivo aqui na associação. E aí E aí